Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Olha o cerrado aí, que cerrado maravilhoso, gente, cheio de frutas já. Umas começando, duas terminando aqui. Nós temos a pitanguinha, tem o morocidiema, tem a cagaita, já está até cheio ali, ó. O terreno, como é que está lá, cheio dela. Vou mostrar para vocês verem o cerrado, que lindo, gente, olha que coisa maravilhosa. Então aqui é um campo, eu estava catando um cajuzinho, um cajuzinho do cerrado, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Vou colher já, aqui o morici, sai bastante de flor. Mas, gente, eu não poderia deixar passar, sem mostrar para vocês, essa aqui, ó, é inédita, gente. Eu ainda não filmei ela, esse tipo de araçá. Olha, gente. Olha o tamanzinho. Deve ter uns 70 centímetros, está carregadinho, olha, gente. Olha a folha dele. Totalmente diferente, está vendo, ó. Aqui. Mais. Então, gente, já está começando a época, né, das nossas frutas. E essa espécie aqui é inédita no nosso canal. Detalhe da folha, aí para vocês verem. A folha dele é totalmente diferente. Aquela outra é mais grossa. Bem mais dura. Está tendo um broco aqui. Já está regenerando, olha. Que coisa maravilhosa, gente. Muito bonito. Essa não tinha filmado. Aqui em cima, tem uns pés de otobar. Aqui em cima, tem um papo de cavalo, também desfilmei. Vou pegar para mostrar para vocês aqui. Está jovinho, como disse. Tem um pavocinho também. Tem até uma gente de encomenda também. Para a fruta. Aqui em cima, vou deixando a imagem aqui. Vou abrir aqui para mostrar para vocês que estou sozinho encerrado. Está mais difícil da gente... Fazer tudo sozinho. Tem uns aqui que bicho roeu. Mas o que importa, ele vai importar aqui, gente. A semente que eu estou levando. Tem um bocado de semente também. É isso aí. Olha o tamanzinho. Olha que maravilha. É muito bonitinho. Pequenininho, gente. Vou estar aqui. Pegando a semente dele. Esse bicho não comer. É isso aí, gente. No mais, obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até a próxima.